A Sanepar enviou hoje cinco caminhões-pipa para o Rio Grande do Sul. Cada um tem capacidade para até 12 mil litros de água. Dois destes caminhões partiram de Curitiba e os demais de Ponta Grossa, Pato Branco e Foz do Iguaçu. Pelo menos 800 mil pessoas ainda estão sem água no Rio Grande do Sul.